Alexa, ligue todas as luzes. Tudo bem. E é com esse ambiente escuro que eu inicio o vídeo de hoje, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse conjunto de lâmpadas da Philips Hue, as melhores lâmpadas inteligentes que eu já testei até hoje. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse conjunto de lâmpadas da Philips Hue. Sinceramente, galera, as melhores lâmpadas inteligentes que eu já testei. Eu já testei lâmpadas da Positivo, da Xiaomi, já testei lâmpadas da própria Wheeze, que também é do grupo da Philips, mas as melhores, com certeza, são essas aqui. Começando aqui, primeiramente, pelo que veio dentro da embalagem dessas lâmpadas. Essa embalagem vem com três lâmpadas, certo? Três lâmpadas Philips Hue e vem com um Bride, né? Eles chamam de Bride, que é uma pontezinha que facilita a conexão. Isso é bem importante para você que quer colocar mais lâmpadas, você que quer fazer mais rotinas dentro da sua casa. E se você é aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse assunto, já desce aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você não perde os próximos vídeos que eu trago aqui para você. É praticamente um vídeo de tecnologia todo santo dia. Então, pessoal, para começar o processo de instalação das suas lâmpadas, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o seu Bride, que é aquela partezinha branca que vem junto, parece um mini roteador, e conectar com o seu roteador de internet. Você vai simplesmente pegar, conectar o cabo de internet nele e conectar ele na tomada. Beleza, conectou, ele já está prontinho. O segundo passo que você vai fazer é colocar as suas lâmpadas no bocal, seja no teto, seja no abajur, onde quer que seja, você vai conectar as suas lâmpadas, liga todas as suas lâmpadas, deixa elas ligadas, aperta o interruptor para cima. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no aplicativo, que é o aplicativo Philips Hill. Vou colocar aqui o aplicativo do lado, para vocês terem noção de como que ele funciona. Beleza, pegou o aplicativo, entrou, você vai fazer ali todo o processo de login, criar uma conta do seu aplicativo. Quando você criar a conta, o que vai acontecer? O seu Bride, a sua pontezinha de conexão, vai aparecer aqui dentro do aplicativo. E aparecendo dentro do aplicativo, você vai conseguir conectar com ele. Ao conectar com a sua pontezinha do aplicativo, todas as lâmpadas que você já tem ali na sua casa, que estão ligadas, elas vão também conectar dentro do seu aplicativo. Então, já conecta de uma forma super fácil. Beleza, conectou? Aí você pode fazer as automações que você quiser. Você pode criar diversas automações para a sua lâmpada. Como é o caso aqui, que tipo de automação você deseja criar? Aí pode colocar lá, acordar com a luz, ir dormir, volta para casa. Ele tem um sistema inteligente que pega a sua localização e já salva com uma rotina. Então, quando você chega na sua casa, ela já vai ligar ou desligar as luzes. Ou você também pode fazer uma rotina personalizada. Nessa rotina personalizada, você vai selecionar o dia, o dia, o horário, e vai selecionar o que você quer que a lâmpada faça. Seja aí que a lâmpada tem um aspecto de anoitecer, tem um aspecto de entardecer. Enfim, diversas rotinas que você consegue fazer. Aqui no início do aplicativo, você tem todas as lâmpadas que você tem conectado. No meu caso aqui eu tenho três lâmpadas conectadas, que são as luzes de fundo e as luzes e a luz da mesa. Então, se eu falar aqui, por exemplo, com a Alexa, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês mais para frente, ela pode mudar as lâmpadas para mim, como por exemplo, Alexa, mude todas as luzes para roxo. Tudo bem. bacana. Eu posso fazer isso através de um assistente de voz inteligente, seja da Amazon, seja do Google, ou até mesmo com a Siri, mas eu posso ir aqui em uma por uma e modificar. Como é o caso aqui, da luz da mesa já está aqui. Eu clico nela, eu posso mudar a cor, eu posso mudar a intensidade, eu posso mudar um monte de coisa aqui na minha lâmpada. Está vendo que eu estou arrastando o dedo aqui, e ela está mudando de cor? Está vendo ali? E eu posso voltar para a cor original que ela estava, que é aqui um roxo, um roxo lilás, alguma coisa nesse estilo. Eu posso também mudar aqui a intensidade da luz, eu posso deixar ela bem mais fraquinha, posso deixar ela bem mais forte. Voltando aqui, eu posso também encontrar algumas cenas bem interessantes, como é o caso aqui, do pôr do sol na savana. Ah, eu quero um pôr do sol na savana. Olha como que é o tal do pôr do sol na savana. Bonito para caramba, né pessoal? Então cada uma está com uma cor diferente. A luz de fundo e a luz de fundo 1 e fundo 2, elas estão em um tom mais amarelo. Já a luz da mesa está em um tom mais alaranjado, que serve justamente para dar essa atmosfera. Se eu clicar, por exemplo, em clepúsculo, aí cada uma vai estar em uma cor diferente também. Deixa eu aumentar aqui. Posso aumentar a intensidade, está vendo ali? Aumentar ou diminuir a intensidade desse crepúsculo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente. Luz noturna. Nossa, luz noturna não é nada. Isso aqui é para quem gosta de pouca luz, né? Mas eu posso aumentar aqui também, está vendo? É uma luz amarela que vai machucar menos os seus olhos. Então assim pessoal, é um aplicativo que é muito cheio de coisas interessantes. Tinha uns planos de fundo que eram animados. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente, que é tipo vela ou alguma coisa assim. Deixa eu ver. Acolher, em clima de festa. Bora ver aqui. Bairro Oriental. Bairro Oriental. É tipo uma luz de Japão, China ou alguma coisa assim. Tinha uma aqui pessoal que era luz de vela, cara. Não estou encontrando aqui. Sonho. Bora ver de sonho como é que é. Sonho é uma parada... Tem uma luz vermelha, tem uma luz azul, a luz roxa e a luz vermelha ali embaixo. Então você consegue fazer do jeito que você quiser, cara. Isso aqui é muito bacana, meu. Muito bacana mesmo. Eu sinceramente adorei esse conjunto de lâmpadas da Philips Hill. E com certeza vocês querem saber como que se faz para conectar com a assistente virtual, que é essa aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Alexa, mude todas as luzes para azul. Tudo bem. Alexa, mude todas as luzes para a intensidade máxima. Aí ela coloca no máximo. Então o que você faz para conectar com o seu assistente virtual? Você vai aqui, por exemplo, no seu aplicativo. No meu caso aqui é a Alexa. Deixa eu desligar ela aqui para ela não me ouvir. E já está aqui, quatro luzes ligadas. Que tem uma outra luz que está ali dentro, que eu não estou utilizando. Então para você conectar com o seu aplicativo, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Confira as Skills, por exemplo. Certo? E aí você pode digitar a skill que você quer. Como é o caso aqui da Rio. Então eu vou digitar aqui, Rue. Rue da Philips. Você está vendo aqui, já tem aqui a skill. Inclusive já está conectada no meu smartphone. Se eu clicar aqui, eu posso simplesmente instalar. Ela está ativada aqui. Eu posso configurar algumas questões nela, mas eu posso ativar. Então você ativa a skill. Quando você ativa a skill, a sua assistente virtual já vai entender tudo o que você falar. Absolutamente tudo o que você fala. Vou botar ela para me ouvir de novo aqui. Se eu falar, por exemplo. Alexa, apague as luzes de fundo. Você quis dizer todas as luzes, Rio? É. Tudo bem. Enfim, pessoal. É um conjunto de lâmpadas inteligente realmente maravilhoso. Sinceramente, o melhor conjunto de lâmpadas inteligentes que eu já pude testar até então. Se você está pensando em comprar um conjunto de lâmpadas inteligente e quer o que seja mais fácil de instalar. E o que seja mais bacana, mais da hora de todos. Com certeza, o conjunto de lâmpadas Philips Hill vai ser esse conjunto. Não é o mais barato de todos, mas sim, com certeza, é o melhor que eu já testei. Lembrando que vai ter links aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo um pouquinho mais rápido, manda no direct, dou meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí